O Thiago, o Zagueirinho, o Amaral, o Thiago... O final do Amaral está jogando? Amaral sub-9... Amaral sub-9... Conhece todo mundo? Esse menino era jogado ano passado. O Thiago é jogado, esses dois. Jogava pouco no estado. É o que eu vi que não entrava. É o que eu vi que não entrava. É o que eu vi. Porque tem o Thiago no Thiago, o Thiago... Esse animal do lado aqui está bem lá também. A gente poderia ter uns que... Ficou com os milhares aqui. Eu sei. Mas é muito bom pra comer com o Thiago... É muito bom pra comer aqui. Não tem um microfone que não molhou, tem dois flamandos para esse aqui. Tem um microfone que não está aqui. É que esses são para o seu microfone que conforme vai ter, eles vão se acalar ali, né? Não, 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 não. E aí, se não, como estamos, tu tchau, não tira tão bonita, só que a gente vai ter que ver o que serve. Você vai ter que ver aqui, mas vai ter que ver aqui, é uma boa coisa para você passar para cá. Hoje você vai ter que ver o que fazer aqui. Vai, vai! Opa! 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 Só que eles pegaram os meninos maiorninhos aí. Opa! 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 Vai de cidade em cidade. Teve um aí que tomou o uniforme dele. Opa! 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 5.4 Se ele arruma a bola bateu todo torto O Camulhu vai jogar alguma competição agora no final do ano? Vai pra gravar tal Vai pra gravar tal? Por que vocês não entraram aí, Antônio e Carlos? Tem que ir todo dia A gente faz uma coisa diferente do que ir, jogar todo dia, voltar Digo, translado, né? Quase a pertinho Porque o Havaí e o Figueirense joga aqui, Antônio e Carlos Havaí é o Criciúma, vai lá Criciúma vai? O Sub-17 vai em outro ônibus Os dois saem às 13h Mas ali você pode sair em 13h Uma e 15h Uma e meia Dá pra ajeitar bem devagarinho Sabe por quê? Aqui no caminho Teve dois escentor lento A hora que eu vim isso Que era 8h da manhã Aqui perto do trevo de Itajaí E aqui quando estava chegando o busco Estava parado também Então sábado à tarde Vim tendo um problema Não adianta deixar passar muito em cima Que pode travar a BR Alguma coisa Aí é porque eu vim Estava fazendo o busco Na entrada de busco Na entrada de busco Estava parado? Estava parado no trevo, né? Pô, sacanagem Eu trabalhei em Itajaí Durante a semana que tem muito mais volume de carro Nunca estava parado Hoje que meu carro está aqui Sandwich Pô, parou? Nunca parei tão longe da Béria Com a tarde da gente Parado, parado, parado Parado, parado Parado, parado Que goloce O menino ainda esperou para ver se entrar Esperou para ver se entrar De parceiro O Cristiano Ronaldo não esperava não O Cristiano Ronaldo não esperava não Você viu o último golo do Cristiano Ronaldo ali ou não? A bola ia entrando assim Já ia entrar aí Ele pegou e completou em cima da linha Ah, ele quer fazer mais gols por cima Ah, ele quer fazer mais gols por cima O Neymar ontem não jogou bosta nenhuma Aqui no PSG? Quem assiste o mais jogo? Ganhar 2 a 0 ele não pegou na mão Não tem mais sábio de assistir o jogo Não tem mais sábio de assistir o jogo Vejo coisas mais específicas, sabe? Eu também parei assim Depois que tu vê o Flamengo hoje, quer final É, se for um jogo mais Que tenha o componente da emoção, né? Do cara Porque se depois tu tem mais Trabalhar com isso direto A treza é muito restrita A gente mostra... Tu quer ver tudo, entendeu? Às vezes dá mais emoção ver um subidoso do treza aqui Do que um jogador É, tu quer ver o posicionamento de jogueira Tu quer ver o... Tu quer ver a construção da jogada Tu não quer ficar só vendo o que o... Já começou agora a minha casa? Showmakers Aí os que me comentaram isso no ar Ah, showmakers Vai, não sei o que Ah... Olha que massa Essa semana eu postei lá, ó... A entrevista do Vivelino falando Que é... É um taqueta Ó... É um dos templos na questão física Tchooosh , ó... Esse nove e o sangue no urinal Diado joga Ai, 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 ai Casas das Águas 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 Está parecendo que é invertido, que o Sosho ficou em oitavo e eles em Bruneto. Tinha feito um jogo só deles, eles perderam dois a um por causa disso. Lá no Angelina. É o componente da vontade, né? Comença do 9, ele viu. Dois gols e rapidinho. Estar nas رappos e tirados contra isso, ó! Dois gols. Dois gols. Esstas de solas, mas. É por isso que o futebol é bom, né, Gabriela? Previsível. Vai pegar o oitavo, vai ser fácil. Ai, caramba. 2x0 é muito pouco tempo, é 20 minutos. Já está em 15 minutos, falta 5 minutos. Parabéns. Eu gostaria que o laboratório fosse, né? Porque o xoxão jogou. Foi o jogo mais difícil, mas o nosso foi o xoxão. Só o Robertão, só... Não parou de tocar a boca. É bom o trabalho do xoxo. Fiquei ali no Flores, mamadeira também. Tinha dica que esses meninos tocavam embora no nove aí, que... Mas todo o futebol salva. Então, o Matheus Lima foi campeão lá no Flores? 2x0, né? Matheus... E assim, os dois laterais machucaram. Direito e esquerdo. Não sei se machucaram, se estava suspenso. E aí ele jogou na lateral direita na final e o Pablo jogou na lateral esquerda. Mas ele é atacante, né? Dois são atacantes. Um é meio e um é atacante. Jogou no lateral. Ele levou, o pessoal pediu ele. Mas o Matheus deu muita força, né? Deu forte, né? Sabe o que você vai chamar do treino? De gasolina. O pessoal do Figueiredo não gostou dele, não? Gasolina era o primeiro apelido do operário. Mas o pessoal que não gostou, preferiu ele chamar o Felipe. Isso aqui, ele fez acho que uns dois ou três gols? Três? Não, não. De gasolina. De gasolina. Foi dois do Felipe. Eu acho que dois de cada um. Aí eu falei com o Vinícius. Falei com o Vinícius de ensinar, velho. Só corre. Acho que ele fez um gol até de cavadinha lá. De cavadinha, no passado ele fez uns oito, né? Sim. Sai na frente do goleiro e dá o... A mãe dele foi embora pro Rio com ele. Foi tudo. Toda a família. Foi um bagaste. Morava pertinho na minha casa, ali no Santa Regina. Tá te morando lá agora? Ficaram do Havaí e ficaram doentes com ele. Ele jogou a BG Prime pro Havaí? Sim. Ele e o Felipe. Daí o... Felipe o 10zinho aquele. Do Ivan lá. Sim. Do... Figueirense. Queria o Felipe. Era o Felipe e o goleiro, eu acho. Eram três, tá? Não era que era o outro. Não, eram dois do onze e três do treze. Não, eu. O goleiro que vai jogar hoje, hein? Só que o goleiro já joga pro... Pra nós e pro Inter, né? Ele joga... BG Prime e a Giber Cup pro Inter. Até que ele tava lá a semana toda treinando. Achei que não ia. Mas daí vai se cancelar a BG Prime. A BG Prime. A BG Prime. A BG Prime agregou em Vini. Três. Ah, os meninos tão com sangue no olho. O Gibergão. Tudo dividido. Esse nove é muito bom. 30 segundos. Acho que o Gêmeos é o nove e o dois. Que ele tava falando antes. No jogo com Itajaí lá, o irmão do Cauê ali fez gol. Foi dois a um ele que fez gol de lá para fora. O Thor fez. O Thor não quis jogar comigo assim. No passado ele fazia parte do Elenco do Osso. Mas aqui também eles prometeram o Atlético. Ele tá sendo monitorado e tal. Conversa. O Fabiano da Jamilho, o que que deu? O Fabiano. No meio do ano. Fui treinar aí nas férias. Ele disse que tinha sido dispensado. Não, falaram que ele foi dispensado. Agora não sei onde tá. Aí depois eu vi uma foto. Ele joga naquele, acho que é Caribe, né? Futsal, né? Que é o parceiro do Atlético. Eu acho que ele tá jogando futsal lá. Acho só, só acho. Porque pra cá ele não tá. É, porque a mãe... Algumas coisas tudo lá, tá... Ela... Tá lá em Curitiba. Foda, né? Aquela jogou dinheiro fora. Ah, Jamilho. É? Muito. Eu achei ele. Eu achei ele bom no lado do lugar. Não sei o que vocês pensaram. Tão rápido. O cara jogou dinheiro fora pros aproveitadores. Ah, sim. Uma taulada só. Se ele teve um, tomou 25. Fala lá, Felipe! Fala! Você ia levar ele pra onde? Pra Barcelona? Pra Barcelona? Pra Barcelona. Fala! 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 Agora vai tocar, ele vai tá marcado? Ano passado kon 10 anos ele fez… Ele chegou a fazer gol na seta. Só que emуй ele jogava de gol antes. Eu ainda falava pro Cauê que Coisir E o Cauê é malandro, né? Eles são cariocas, né? Eles são cariocas, então acabou que o Cauê chegou a viver no Rio de Janeiro, né? Carioca é foda, né? Ele veio pra cá e o Rio não saiu... Carioca aprende a malandragem na... Ele veio pra cá e a malandragem não saiu dele. Tu sabe lá onde ele mora ou não? Cauê? É. Você que ele mora no tabuleiro? Não, é no morro, cara. É a última casa do morro, já foi lá. Galeração! 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 Acho que acaba ganhando. Hã? Acho que a gente ia... Agora... Uma e três minutos... Eu acho que o juiz esqueceu. Você tá pensando que é 25, cara? É, acho que a gente ia esquecer. Mas eles vêm pra caramba lá. O pessoal do Xuxa era alto quando eles rebam. Eu queria reclamar, já. Não, mas eles tão perdendo, não vai reclamar. Pode, não. O que você pode fazer? Não, tô falando agora. Que pra eles, quanto mais acréscimo der, melhor. Ele tá achando que tá no acréscimo. Ah, entendi. O gol foi aos 23, cara. São gol, só parado. Não, não vai reclamar. É muito a pena. São gol, só parado. Ministério. Aí, ainda, ainda, ainda. Não, é muito a pena. Vamos lá. Obrigado.